Música Fala pessoal, beleza? Volta aqui com mais um vídeo de GUN! E se você quiser continuar vendo esse gameplay, beleza? Não se esqueça de deixar o like, porque com o seu like eu sei que você quer continuar vendo essa série, ok? Então não se esqueça de dar o like, porque é muito importante. E lembrando que há muito tempo atrás eu fiz o detonado do GUN, indo até o 100%. E quando você faz isso, você ganha alguns benefícios, né? Então se você está tendo alguma dificuldade e quiser ver o rumo ao 100%, o link da lista de reprodução está na descrição do vídeo e no card, beleza? E se você também não viu a história contada de GUN, que eu fiz há um tempo atrás também, né? Você pode estar clicando no link que vai na descrição do vídeo e no card, tá? E lá é um vídeo onde eu conto certinho toda a história do GUN, do começo até o fim. Então se você tem alguma dúvida e estou curioso para saber, né? Sobre a história é só clicar no link aí na descrição do vídeo e no card, beleza? Vamos exatamente aqui, ó. Acabamos de invadir a mina do Magruder. E vamos ver onde isso aqui vai dar, tá? Vamos ver o tempo que eu vou demorar para... Uau, a rodinha gira, velho. Olha que da hora. Putz, olha. Nossa senhora, isso aqui é Playstation 2? Eu não acredito, meu Deus do céu. Eu não me lembro muito bem, tá? O que eu tenho que fazer aqui, exatamente? Mas vamos ver, eu sei que eu preciso pegar o canhão, mas como que eu vou atirar de canhão ali? Ok. É, eu percebi que eu vou ter que ser muito rápido aqui. Muito rápido mesmo. Vou ter que fazer a técnica de spawnar o botão de vida enquanto eu atiro. Ah, para! Por que foi tão difícil da primeira vez? E agora foi facinho? Pior que eu não morro aqui, né? Acho que vai precisar de uma carroça. Se não me engano. Estou doido para sair daqui, mas eu não vou sair. Eu vou meter a cara limpa ali. Ok. Ui, meu Deus! Morre, desgraça! Acabei com a minha vida. Rapaz, deixa eu voltar para trás. Eu acho que tem um golinho aqui ainda. Eita, pega. Mas como que eu sou burro, mano? Eu tenho até vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer só para não ter que gastar toda a vida. De vindo e descido, mano. Eu não sabia que eu ia ter descido. Mas o cara é burro? Não. Às vezes eu esqueço que estou jogando no insano, né? Eu esqueço, às vezes. Cadê? Onde estão os cabas safados? Onde estão todos os cabas? Olha isso! Vou morrer, cara. Essa direção de direção está voltando do caminho errado! Comidinha! Opa, 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 opa! O jogo roubou para mim aqui! Ainda bem! Estava precisando mesmo que o jogo roubasse para mim! Eu morri, eu virei um negócio e morri e o jogo roubi... ...ah, mentira! Eu achei que o jogo tinha roubado pra mim, mano. Eu me fodeu mesmo. Tá, roubou e não roubou ao mesmo tempo. Tá bom. O importante é que já está virado o bagulho. O importante é que já está virado o bagulho. Mano, é muito difícil. Eu não consegui sair da entrada da mina ainda. Morre, desgrama. Bicho lazarento, desinferno. Caramba, velho. Que parte difícil da porra. Já sai daqui já, senão eu vou morrer também. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Acho que eu não vi ele. O talho. Tem mais um ainda. Olha esse TNT aqui. Marcando o bobeiro. Vai me pegar. Acha que vai me pegar. Tem mais um, mas acho que ele está do outro lado. Vamos ver. Quando a gente desce, sai correndo. Mano, essa mina aqui é um absurdo, hein? Olha, rapaz. Te peguei. Aqui não, parceiro. Cadê? Aqui que vai vir uma carroça, se não me engano. Rapaz, já estou uns 10 minutos aqui nessa parte já. Não tem noção. Para de me bater. Para. Essa carroça movida é o quê? É a vento? Rapaz, que carroça que é essa? Ah, mano, eu vou morrer de novo. Abaixa. Abaixa. O que é isso, cara? De onde que vem isso aqui, meu Deus? Eu do inferno. Temos que tirar o gancho da caixa. Nossa senhora, tomou. Seus otários. Tem um canhão ali, ó. Por isso que eu morri. Nossa, estou até vendo esse canhão. Vai me matar num tiro só. Quer ver? Quer ver? Isso, garoto. Milagre. Olha lá. Olha o tanto de nego. Tem um canhão ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, Clay. Vai sozinho. Peita os caras aí, Clay. Peita todo mundo. Tem um cara ali atrás que eu estou ligado. O cara não me pega mais, não. Eu lembro que ele me matou muitas vezes no jogo normal. No normal, hein? O cara fica ali atrás. Ali, ali, ó. Ele fica aqui dentro. Ele me pegou muitas vezes, esse cara. Dessa vez, não. E o cagaço que eu estou, hein? Cagaço. Rapaz, eu joguei muito... Opa, vida. Ainda bem que tem umas pingas aqui. Que eu estou precisando. É, eu fiquei parado porque eu fui olhar meu celular. Estava fazendo barulho. Mas, enfim. Bom trabalho. Volte ao canhão. Mano, meu céu. Que estúpido isso aqui, cara. Estou vendo que vai ser um vídeo só, hein? Eu queria fazer uma Gruder nesse vídeo também, mas acho que não vai. Não. Se isso aqui está difícil, imagina uma Gruder. Imagina uma Gruder. Só vem. Só vem. Só vem, cambada de sem vergonha. Olha lá! O cara fica roçando em mim, mano. O cara me travou. É, ficou mais escurinho, mas está bom. Está aberto já? Não. Esses malucos ficam me atrapalhando. Isso aí de canhão eu não vou conseguir. Mas nem a pau de canhão não vai. Esquece canhão aqui. Sai da frente, seu candango! Vai ficar me atrapalhando, mano. Sai! Os caras não erram o tiro, cara. Vão louco! Vamos errar o tiro aí, por favor? Agradeço, tá? Ainda bem que os meus parceiros é infinito. Mas os caras não passam pra nada. Vem, vai ficar me atrapalhando, cara. Vamos lá. Mano do céu, que ridículo. Eu não tenho mais vida, mano. Eu estou na bita já. Olha isso. Opa, tinha uma ainda. Que canhão em que, rapaz? Vai sozinho com o canhão. Vamos, gente. Ah, me para de me empurrar. Caralho, morre. É infinito. Não para de vir. É infinito, velho. Não para de vir. Não para. Eu sou obrigado a ir de canhão. Isso, garoto. Tem que tampar as passagens. Tem que tampar as passagens, os caras não para de vir. Atia! Tira as carroças da frente. Tira a carroça do caralho. Nossa, mano. Esse jogo. Nunca achei que fosse tão difícil, assim, jogar gun. Não tem uma vidinha, mano. Eu vou ter que ir assim, morrendo e enchendo a vida, morrendo e enchendo a vida. Mano, quem inventou essa parte aqui no canhão, no insano, é completamente insano da cabeça. Que ideia aí para o TNT. Fazer o quê? Ah, mano. Nossa, agora fodeu. Nossa senhora. Nossa senhora. Ufa, como é que não foi tão difícil, foi rápido, rápido e sobrou vida, menos mal, para eu não morrer aqui agora. Ah, obrigado. Ah, meu Deus. Corre, que é treta. Isso, matei todo mundo. Isso, finalmente o carrinho está andando sozinho, graças a Deus. Eu não preciso estar junto com o carrinho, vocês têm noção, velho. Quantas vezes eu já morri aqui, meu Deus do céu. O vídeo vai ficar curto, mas pode ter certeza que eu fiquei pelo menos uma hora aqui. Pode ter certeza. Ainda bem que aqui tem vida, eu acho. Tem que usar Sniper também. Tem um cara de Gatling Gun ali. Toma, seu safado. Acho que vai aparecer mais gente, hein? Tem que voltar para o canhão, é sério? Ah, mas vocês estão me tirando, né? Ah, opa, pinga. Eu sabia que tinha uma pinga aqui, eu me lembrava, tinha uma leve recordação de pingas aqui. O problema é que vai ter um dos carinhas lá em cima, acho que eu consigo matar eles com o Quick Draw. Eu acho. Cara, se eu não fosse obrigado a ir com o canhão, tipo, se o canhão me esperasse... Cara, ia ser bem melhor, velho. Mas eu sou obrigado a ir com o canhão, velho. Obrigado. Vou dar uma paradinha aqui, vou ter que matar todo mundo fora do canhão. Porque se eu ir de canhão, eu não aguento não. Os caras estão lá embaixo, eu acho. Vai! Isso, seus otários. Me dá essa pinga aí que eu quero essa pinga, rapá. Desce, 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 desce. Desce! Vai! Tem mais vinos, é infinito! Tá, vou ter que ir pra frente. Depois vou ter que voltar pra pegar a vida. Cara, que não seja infinito, por favor. Esse negócio de infinito já deu, já. Por favor. Tem dinamite, tem vida. Eu não tô nem usando dinamite, gente. Ei, nós precisamos de volta no canhão. Ah, vai tomar no banho, rapá. Eu vou ter que matar manual, porque senão não vai dar. Blast essa barricade! Toma, seus otários! Uhul! Vamos lá. Estou dando uma sorte, mano. Nossa, já tô perdendo a paciência com esse jogo já. Tá mais difícil que o Hollister Reed junto, velho. Mais difícil, vocês não têm noção. Tá estúpido. Vixe, olha os caras vindo. Saia de me empurrar! Carniça! Tomou na chapelota. Tomou. Olha, tem um cara de Gatlingão, parece. Parece. Vai lá, canhão. Vai sozinho, pô. Tá vivo? Cadê os caras? Saia de me empurrar! Os caras ficam me empurrando, mano. Olha só. Tomou. 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 Tem mais um em algum lugar. Olha os caras subindo ali. Tomou. Estou esperto, rapaz. Mas tem um aqui ainda. Cadê esse cara? Olha só, Gatlingão dele não faz barulho. Para de me empurrar! Mano, esses caras estão me matando, mano. Eles que estão me matando. Os meus parceiros estão me matando. Já se viu um negócio desse? Ainda bem que tem esses TNT aqui, hein. Salvação. Vai, canhão. Só está tanto que parece assim. Pode ir. Estou numa sorte aqui. Ai, meu Deus. Estou morrendo. Tomou. Essa parte aqui, quantos vezes eu vou morrer? Essa parte é difícil. Vida, 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 vida. Pinga em mim, rapaz. Pinga em mim. Ok, meus parceiros aqui gostam de me matar, né. É foda esses caras. Já pegar a vida aqui, porque o pau vai comer aqui. Aqui o bagulho vai ser louco, hein. Estou até vendo eu morrendo já. Aqui vai ser inimigo infinito. Até a plataforma virar completamente. E é por isso que eu já vou correr aqui para trás. Porque eu sou um cagão. Ah, você tem que ajudar um... Ai, meu Deus. Mais essa ainda. Esse cara tem vida para ajudar. É, por enquanto está fácil. Aqui. Da onde? É, eu achava que ela é mais difícil. Cadê? Na minha cabeça, ela é mais difícil, hein. Que isso? Decepcionando. Ô, Lu, como nossas lembranças enganam a gente, né. Ou vai ver que ela era ruim mesmo e não sabia. Saúde dos aliados e a saúde do Klai. Aqui. Quase morri. Quando eu paro de atirar assim, é porque eu estou bebendo vida, tá. Quando você bebe vida de um anti-crick drum, ele para de atirar. Deixa eu pegar uma vidinha que eu sei que tem aqui, ó. Vamos montar no trem e vambora. Já acabou também a parte do trem, se eu não me engano. Cadê? Cadê o trem, meu Deus? É para cá? Eita, fudão. Cadê o trem? Ali, ó. Estou caçando o trenzinho, não acho. Olha ele aqui. Esclare-LG, velho. Ele fica ali escondidinho. Tranquilo. Amém, mano. Esse vídeo vai ser curto, tá. Vai ser só o Amina mesmo. Porque eu estou muito tempo aqui já, vocês não têm noção. E eu também quero fazer o Magruder num vídeo só, certo. Então vai ser só um vídeo. Já vai acabar aqui já também. Magruder que eu vou fazer num vídeo só. Sai! Nossa! Ah, mas você me decepciona desse jeito, gente. Estou decepcionado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, agora que eu já matei todo mundo, vamos. A whole mountain is over mind, it's a death trap, we got to get out. Take the men back. I'm not done yet. Ok, pessoal. Eu vou parar o vídeo por aqui, tá. Tem mais uma partezinha antes de chegar no Magruder. Mas eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui, certo. Porque a parte dali da frente é um pouquinho difícil. E eu não sei se vai salvar o jogo aqui, né. Ou então se vai salvar o jogo lá na frente. Sei lá. E por mais que o Magruder seja difícil, né. O que vocês vão ver não vai ser muita coisa, né. Porque a parte que eu vou morrer, eu vou cortar tudo. Então sei lá. Se eu vou ficar uma hora aqui, vocês vão ver o quê? Sete minutos, mais ou menos. Então não compensa, certo. Eu vou deixar esse tiroteio de agora pro próximo vídeo. E eu junto com o Magruder. Beleza? Então é isso aí, tá. Se vocês tenham gostado, esse vídeo vai ser curto mesmo. De só a mina. Porque já é difícil pra caramba. Cara, se você tem noção da raiva é o que eu passei nessa mina, velho. É estúpida. Esse esquema aqui de ficar subindo o carrinho pra ele andar, velho. Nossa Senhora. Mas é isso aí. Se vocês gostaram muito e quer continuar vendo essa série até o final. Que o próximo vídeo vai ser o último. Não esqueça de deixar o like aí, tá. Porque é bem importante mesmo. Porque só assim que eu vou saber se vocês estão gostando dos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês gostem mesmo desse vídeo, certo. E espero vocês no próximo vídeo, se tudo der certo. Vou ficando por aqui. Fui e até mais. Fui. 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 Amém.